Oi pessoal, eu sou o Edo, seu apresentador aqui do Super Reef, e quero fazer para vocês mais um convite. Terça-feira, dia 2 de junho, às 20 horas, nós vamos estar recebendo o Ivan Nogueira, um dos maiores agricultores desse nosso país. Animais de água doce são mais de 160 espécies, vários corais e muitos e muitos animais marinhos. Então vamos lá, deixem as suas perguntas aqui embaixo nos comentários. Na descrição eu coloquei o link da entrevista ou no card aqui em cima. Não esqueçam de acessar e definir o lembrete para essa grande entrevista. Vamos saber mais e mais detalhes, inclusive sobre a produção do Grama Brasilienses, um dos campos que o Ivan é pioneiro nesse nosso país. Muito obrigado e até o próximo Super Reef!